Música Acampamento de hoje Cavoeiro Algarve, Portugal 1 de dezembro de 2018 É isso aí É muito fundo É muito fundo Não vai na beirada não Qual o cara andando de leite? Isso é um perigo aonde que eu tô Bora, não vamos dar sorte pro azar não Tchau 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 Tchau